Música Bora pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um desenho muito legal É o desenho de uma personagem do Esquadrão Suicida É a Alequina, o Harley Quinn Quem pediu esse desenho foi a Sarah Cheganças E foi também a Julia Bieber Julia Bieber, essa é pra você também Então bora Esse desenho eu vou fazer de uma forma um pouco mais rápida Porque ele tem muitos detalhes Mas vai dar pra vocês pegarem de certinho, certo? Bora lá E aí 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 Tcharam! Desenho finalizado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí